Mas aí que é zica. Você sabe o que eu mando? Tô. Ô Jonas, você sabe o que o meu amigo fez? O professor tava assim, Jonas? Assim? Ele tava assim, né? Aí meu amigo foi, aí meu amigo foi, filma. O professor era assim, meu amigo, assim. Ali é meu prédio, filma meu prédio ali. Vamos passar por debaixo do carro aqui, ó. Vem comigo. Aí você viu o Gabriel, ó. Aqui as esfriadas, vocês vão me derrubar. Provavelmente quando a gente vê esse vídeo não vai ter mais. Ó. Comer até a caixa. Comer até a caixa. Vai filmando, hein? Vai filmando o bairro Assunção aí. Faz um tour pelo bairro Assunção. Tem lugar mais aberto, senão não vai dar fim. Tô ficando com raiva já, velho. O que é isso? Depois a gente vai ver, tranquilo. Filma a placa de desvio. Não, não, foi. Filma não. Ele é o diretor. Aí você vai ver, Gabriel? Olha o carro, olha o carro lá, ó. Olha, esse aqui é o cara que faz os prédios. O vídeo eu tô dele falando, meu filho. Estamos chegando já no prédio. Quantos minutos já deu de vídeo? Ah, tem bastante ainda. Tem um minuto e um minuto. O papo no YouTube tem que ser no máximo. Mas você viu que agora pra colocar vídeo no YouTube, sabe o que a pessoa vai ter pra colocar vídeo de música? Da pessoa, James? Ah. Ela vai ter que passar pelo questionário. Ih, caralho. Se ela acertou o questionário, pô. Se ela acertou o questionário. Filmou? Ficou a zica. Vai fazendo isso. Ah, gravou. Ah, morre, palhado. Ih, garoto. Por que você não fica na frente deles? Pra aparecer os dois. Ah, não. Assim tá bom. Eu morro aqui na vinda e filmando. Ó, até agora tem como desfila aqui. Tamo aqui ainda. Aí eu passei. Se der tempo, a gente vai filmar a gente comendo. É isso aí. Estamos aqui. A gente vai mais pra calçada, senão eu vou morrer aqui. Não, não. Vai mais pra lá. Vai pra lá. Hoje é dia 15, tamo sabadão aqui. Tamo com a galera aqui. Ô Jonas, mostra o Jonas aí. Eu não, eu tô com câmera. Ô, tô com câmera. E aí? Não, e aí, meu? E aí? Não, e aí? Eu tô com câmera. E aí? Uuuuh. E aí? Ô, e aí? Tá filmando ainda? Tô. Tamo chegando aqui no prédio. Quatro cima do carro. Tamo chegando na fazenda. Chegando na fazenda. Vou acertar, vou acertar. Agora ele vai dançar de novo o freio, velho. Não, não. Vou acertar só. Ei, tá nóis. Olé! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, quem filmou? Eu vejo... Filmou? Cadê o joelho sangrando? Tá sangrando. Não. Como que consegue? O que que eu faço essas coisas, velho? Esse vai pro YouTube. Esse vai pro YouTube, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A barra que eu tô doendo. Ai, meu Deus. Hoje eu nunca... Mano, hoje é o melhor dia. Tô zoando demais. O cara bateu palma pra mim ainda. Você viu? Eu filmei. Aquela casa era do cara? Hã? Aquela casa que esse pai era do cara? Não sei. O cara não tem que fazer, fica batendo palma. Deixa a gente curtir, ele tá velho. Ah, tem que ter um... Caiu de quatro. Eu quero o caiu. Eu quero ver o tomba. Meu aqui, eu tenho que filmar de frente. Eita, nóis. Dá uma conta pra mim. Eu mesmo não vai contar pro meu pai. Não, não. Eu vou mostrar pra irmã dele. Não, não. Ela vai contar pro meu pai. Meu pai... Não, mano. A gente saiu só pra comer, hein? Eu saiu pra comprar aqui. Ó, mostra, mostra. Luciano, mostra o vídeo do Gabriel. Não mostra o meu pai. Não, não. Vou mostrar o seu pai também. Não, não. Não, não. Você relaxa, cara. Vai logo. O Jonas tá falando até agora. Sabe o que eu fiz isso? Pode ter uma coisa especial pra todo mundo. E se enferrou. Você caiu. Sei. Não foi sem queira, não. Tchau. Tchau.